Então vamos lá, vamos para a Cidade de Lavras? O que vocês acham? Vamos para a Cidade de Lavras, vamos falar com a Thalita Kelly Pereira, que é a tutora do programa Educação 5.0 da Cidade de Lavras. Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Estou sim. Boa tarde, pessoal. Prazer. Prazer. Thalita, o que é esse projeto aí, Educação 5.0? Bom, o Educação 5.0, lembrando um pouco lá da história, né? A gente teve o Educação 1.0, que era quando o professor era o principal ali, a principal fonte de conhecimento, né? O aluno era passivo e tudo mais. E aí foi tendo a progressão, a inovação tecnológica, né? E nós fomos aí progredindo. Educação 2.0, que aí já foi devido à produção, né? O aumento em massa ali e tudo mais. Teve a Educação 3.0. E a 4.0 foi a quarta revolução industrial, né? Que é aí os alunos aprenderam um pouco mais sobre a tecnologia. Então é fazer a fusão da tecnologia com o conhecimento em sala de aula, né? E tudo mais. A Educação 5.0, ela é o avanço tecnológico da 4.0. Ela veio meio que pra juntar os benefícios da Educação 4.0, que é conhecido como a cultura maker, né? O aluno é o famoso aprender fazendo. Então ele tem um espaço ali que ele vai ter um complemento na educação, né? E também melhorar a questão social, né? Porque por conta da pandemia, os alunos tiveram conhecimento online, mas eles ficaram muito dispersos, né? Em relação à sociedade. Então o objetivo da Educação 5.0 é justamente, né? Fazer com que eles usem a tecnologia, as plataformas digitais, é pra melhorar, né? A educação e fazer o melhor proveito dessas ferramentas. Entendi. Quais são os alunos que serão beneficiados por esse projeto? E esse projeto já tá em andamento? Ele já tá funcionando? Então, né? O projeto, as aulas que são previstas para começar no dia 17 de abril, né? As inscrições vão acontecer nas escolas, a supervisão vai organizar esse período de inscrição, né? São para alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Então as escolas vão estar divulgando e vão estar coletando aí as inscrições, que são de vagas limitadas. E falar um pouco brevemente aqui sobre o projeto, né? Como atualmente os jovens estão inseridos cada vez mais na era digital, nós criamos esse projeto aí, né? É um laboratório maker de última geração, que tem diversos equipamentos para os alunos desenvolverem conteúdos digitais, né? Como por exemplo, computadores, nós temos a impressora 3D, o kit chroma key, teremos também uma câmera 360 graus, kits de eletrônica, robótica, máquina de corte a laser, então os alunos terão diversas ferramentas ali pra eles trabalhar e desenvolver as atividades individuais, também em grupos. Serão divididos em três pilares, nós temos o pilar da... o pilar 1 são os conteúdos digitais, né? Neles os alunos vão trabalhar os conceitos ali, programar por exemplo sites, né? Editar fotos e vídeos. E o pilar 2 é a prototipação, é onde entra a cultura maker, né? O famoso aí aprender fazendo, então eles terão mais uma abordagem ali em relação à criatividade, né? Utilizar impressora 3D e também fazer... trabalhar com kits de robótica, entre outras coisas aí. E também o metaverso. Então as aulas serão online, 50% online e 50% presencial. Então com previsão aí para o dia 17 de abril. Qualquer dúvida é só procurar a supervisão das escolas, que eles entram em contato com a gente e a gente faça as informações certinhas. Tá certo, Thalita. Muitíssimo obrigado e desejo sucesso aí, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e gostaria aqui rapidinho de parabenizar a Prefeitura de Lavras por ofertar aí essa grande oportunidade para os alunos, para usar o tempo livre deles aí para produzir as coisas úteis, né? Agregar aí um pouco de conhecimento na educação. Tá certo. Muito obrigado, Thalita. Valeu pela participação com Fala Minas.